Oi! Oi gente, tudo bem com vocês aí? Estão nos ouvindo, nos vendo? Estou aqui com a Geana, Duarte, minha esposa e a gente resolveu fazer essa live em homenagem ao dia da gratidão. A gente já fez uma postagem hoje e há pouco tempo eu dava, inclusive, uma entrevista aqui para uma revista de Circulação Nacional, onde falava também sobre esse tema e nós estamos trazendo cada vez mais essa reflexão da importância de colocar a gratidão nas nossas vidas. Naturalmente que as pessoas querem entender melhor o que realmente a gratidão proporciona, a gratidão, a vibração da gratidão, ela realmente pode contribuir para a cura de doenças como depressão, como ansiedade, câncer, enfim, ela pode influenciar na cura das doenças do nosso corpo, as doenças da alma. Então, o que eu posso dizer pelo meu trabalho, pela minha vivência pessoal é que, sim, a gratidão, agradecer, colocar a gratidão na sua vida faz uma diferença incrível. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, trazer um pouco do embasamento científico, fazer uma reflexão e depois vou passar para a Geana também compartilhar a experiência dela. Então, o que acontece? É é importante entender como é que funciona o nosso corpo, como é que funciona a nossa mente e como a nossa forma de pensar e sentir, como é que isso se transforma na realidade da nossa vida, como é que a gente projeta no mundo a realidade a partir do que nós somos, ou seja, como é que o nosso mundo interior se transforma no nosso mundo exterior. Então, é muito comum, é muito comum que as pessoas estejam reagindo ao mundo exterior. Então, principalmente no momento desse que a gente está vivendo, que a gente tem muito cíclicos da história da humanidade, dos países nas vidas das pessoas também, né? E a gente tem procurado orientar as pessoas de ver as crises como oportunidade. Inclusive, a palavra crise, se você tirar o Rzinho ali do meio, de crise, ela se transforma em cria. Então, é um momento bom para a gente criar, né? Para a gente ser criativo, né? Só que criatividade, ela requer um ambiente interno propício. É como se você precisasse ali, vai plantar uma semente, você precisa de um solo fértil. Você precisa ter água, você precisa ter ar, você precisa ter vento, você precisa de uma série de, digamos assim, de um ambiente propício para que a semente, ela possa produzir frutos, né? Ela possa se desenvolver. Então, o que acontece é que quando a gente está num ambiente de negatividade, então quando você está ali nutrindo na sua vida, sentimentos de raiva, sentimentos de culpa, sentimentos de medo, sentimentos de inadequação, né? De ressentimento, né? Não que essas coisas não aconteçam na nossa vida. Claro, a gente pode ter raiva, a gente acontece, a gente pode ter medo, a questão é como é que você está lidando com essas questões, né? Porque se você fica dominado pelo medo, se você fica dominado pela raiva, se você fica dominado pelo ódio, o que vai acontecer é que isso vai influenciar no seu corpo como um todo, na vibração do seu corpo, né? Vai influenciar na química do seu corpo, você vai chamar os hormônios do estresse para coordenar a sua vida e, sob o estado de estresse permanente, o seu corpo fragiliza o seu sistema imunológico, o seu corpo, o seu sistema endóquico e comprometido, o seu sistema nervoso. Então, as células-tronco não trabalham direito, que são aquelas células que se transformam em qualquer célula e podem lhe curar de qualquer tipo de doença. Então, é como se você criasse uma certa bagunça no seu corpo e as informações, uma hora você diz lá para o seu coração bater mais rápido, daqui a pouco você manda ele bater mais devagar, você manda o seu sistema imunológico lhe defender, daqui a pouco você diz, não, não precisa de defesa. Então, você cria uma comunicação confusa quando a gente está sobre o efeito das emoções negativas no nosso dia a dia, quando isso se repete intensivamente. E aí, o que acontece com a gratidão? A gratidão promove exatamente o oposto, né? Primeiro é a autoconsciência, a gente desenvolver a autoconsciência da auto-observação, ou seja, perceber como é que os pensamentos e os sentimentos fazem com que a nossa vida se manifeste na prática. Então, se você está ali no sentimento de raiva constantemente, está percebendo que essa raiva está lhe causando uma dor de cabeça, está lhe causando complicações nas suas relações, na influência negativamente nas suas relações, você vai começar a ver que há um elo entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior. E aí, o fato de você compreender que todas as experiências da vida, por mais difíceis que sejam, elas trazem um aprendizado, elas trazem uma possibilidade de evolução, a gente vai começar a olhar para as situações difíceis, para os desafios, para o momento de crise, com uma pergunta. A pergunta seria, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que melhorar para sair dessa situação? Qual é o aprendizado que essa situação está me trazendo? Será que no meu passado eu acreditei em determinadas coisas que me levaram a viver nessa situação que eu vivo hoje? Será que as coisas que estão acontecendo na minha vida é uma criação minha, tem a ver com esse estado de ser permanente, onde eu vivo me reclamando da vida, onde eu vivo ali nesse estado sempre de vitimização. Então, quando a gente começa a fazer esses elos, a gente vai perceber que todas as situações da vida, elas têm algo a nos ensinar. Então, se você está vivendo todas as situações da sua vida, você começa a ter clareza disso, que todas as situações da vida, boa ou ruim, elas têm algo a ensinar para você, então, que tal agradecer por todas as situações da sua vida? Então, quando você entra nesse sentimento, nessa percepção, você vai começar que vai alguma coisa mudar. Por que vai mudar as coisas? Porque no momento que você agradeceu, cientificamente comprovado, você vai sair do domínio dos hormônios do estresse, que é adrenalina e cortisol principalmente, e você vai convidar os hormônios associados ao bem-estar. A serotonina, que é um antidepressivo natural utilizado em drogas químicas, só que são drogas sintéticas, só que você tem essa droga natural dentro do seu corpo, você tem a dopamina também utilizada em drogas sintéticas, e você pode convidar também a oxitocina, que é chamada inclusive o hormônio do amor, a zendorfina. Então, você cria uma química diferente, essa química associada a uma mudança no ritmo da sua respiração. O sentimento de gratidão vai trazer essa leveza para você, então você vai criar um ambiente que a gente chama, neurologicamente, como os neurocientistas chamam, um ambiente enriquecido. Então, esse ambiente enriquecido vai colocar você em outro patamar. Nesse estado, sua mente trabalha melhor, a frequência diminui, a gente vai falar depois aí das frequências teta que ela usa na técnica teta healing. Então, a frequência do cérebro diminui. Com isso, você fica suscetível a mais criatividade, você sai do piloto automático, você deixa ali de ficar simplesmente repetindo as experiências do passado, sendo dominado pelas experiências do passado, ou preocupado com o que vai acontecer. Você fica ali no presente, no estado de gratidão, e isso cria um ambiente, que a gente chama ambiente enriquecido. Esse ambiente enriquecido é um ambiente que favorece a cura das doenças naturais, porque o que acontece? Você agora, o seu coração vai entender a sua mensagem, o seu sistema imunológico vai entender a sua mensagem, o seu sistema imunológico vai entender a sua mensagem, o seu sistema nervoso vai entender a sua mensagem. Você vai criar um ambiente de coerência cardíaca. Nesse ambiente de coerência cardíaca, as suas células-tronco, elas trabalham a todo vapor. Elas podem ajudar você a se curar de qualquer coisa. Então, por isso que agradecer, por isso que trazer esse ambiente interno de gratidão, ele possibilita a cura de todas as doenças, porque você está convidando o seu corpo a operar na sua máxima potência. Todos os seus sistemas vão trabalhar em um nível de energia e harmonia interior, proporcionando que você, ao invés de reclamar, você agradeça. Ao invés de se vitimizar, você agradeça e aí você possa transformar. Isso é um exercício, isso é um treino que a gente está buscando compartilhar com vocês. e aqui no finalzinho a gente vai fazer uma pequena meditação com vocês para mostrar como vocês podem acessar esse ambiente de coerência cardíaca de uma maneira bem simples. Então, eu vou passar aqui para a Jeanne, para ela falar um pouquinho da experiência dela com a gratidão, com a técnica do Teta Healing, que é uma técnica que desacelera as ondas cerebrais e leva você para esse campo aí de criatividade, de cura e transformação. Olá pessoal, grande alegria estar aqui com vocês, junto com o Wallace. E em primeiro lugar, gratidão a vocês por estar confiando na gente, por estar aí nos escutando, gratidão, gratidão, gratidão. E a gente começou essa live, eu estava levantando para mostrar para vocês. Estamos em plena gratidão, olha aqui ó, levanta Wallace. Estamos com a camisa aqui que é exatamente falando sobre isso. A gratidão coloca você em movimento. Então, gratidão a vocês e reforçando isso que o Wallace falou, que a gratidão realmente nos transforma, né? Então, a gratidão faz com que a gente fique com o nosso cérebro vibrando em ondas mais tranquilas, que nos remete parecido com o estado quando estamos em meditação, dormindo, né? A gente começa a vibrar em ondas cerebrais mais como alfa, teta, o nosso coração fica mais tranquilo, nossa respiração também. Então, isso é muito importante. E tem, vocês lembram, né? Que muitos de vocês conhecem o cientista japonês, que faleceu há pouco tempo, anos. E o Masaru Emoto, então ele fazia aquela experiência maravilhosa com a água, né? Onde os cristais da água, com a palavra gratidão, ele tomava uma beleza, uma harmonia, um arranjo harmonioso, maravilhoso, que bastava a gente falar gratidão perto da água, na experiência ela se transformava. E se ela se transforma lá fora, ela se transforma dentro da gente também, que somos também muito água, né? Então, lembremos disso. E a gente sempre tem motivo para agradecer. Em qualquer situação que a gente esteja passando, a gente sempre tem motivo para agradecer. Porque a gente precisa aprender a olhar a realidade, tudo que está acontecendo em nossa volta, assim, por outro ângulo, né? Então, é como se a gente tem um copo d'água. E a gente pode olhar para esse copo d'água e a gente pode percebê-lo como se ele estivesse meio vazio ou meio cheio, né? Então, a gente pode escolher optar por uma percepção que nos remete a um estado de equilíbrio, de harmonia, de paz. Então, a gente vai olhar e vai dizer, esse copo está meio cheio. Então, da mesma forma, a gente pode fazer no nosso dia-a-dia, a gente deve fazer, nossa rotina. Então, quando a gente acorda, está na cama ainda, a gente pode, de olhos fechados ainda, meu Deus, gratidão, eu tenho uma cama, estou dormindo, acordei, eu tenho essa cama, esse lençol que me envolve, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm uma cama dormindo no chão. Eu estou nesse teto, nesse quarto seguro, nenhuma bomba estourando no meu prédio, estou numa cidade tranquila, num país onde não tem essa guerra aberta na sociedade civil. Então, gratidão, aí você vai se levantar, vai escovar os dentes, essa água, gratidão mãe terra, por essa água, esse banho que me renova, gratidão, gratidão, né? Eu vou tomar café, gratidão esses alimentos, gratidão por todas as pessoas que fizeram esse alimento chegar até aqui, quem plantou, quem colheu, quem transportou, quem estava no supermercado embalando, quem cozinhou aqui em casa, gratidão, gratidão, eu abençoo esse alimento, eu sou grata, sou grato, né? Então a gente pode fazer o nosso dia a dia, nossa rotina, vou pra rua, resolver alguma coisa, trabalhar, eu olho no céu, que céu azul, gratidão, gratidão, meu Deus, eu moro num planeta que tem um azul lindo no céu, que esse azul eu posso imaginar que esse azul tá me nudando, me banhando, todas as minhas células de azul, trazendo harmonia, obrigada, obrigada. Então, você pode transformar todo o seu dia em gratidão, né? A gente faz muito isso, isso é muito importante. E quando a gente trabalha também, né? Eu trabalho, uma das técnicas que eu trabalho é o Teta Healing, é a cura na frequência Teta, então é uma cura energética, é uma terapia de cura energética, que a gente também, enquanto cliente, a gente leva a pessoa que tá sendo aderida também a vibrar nessa gratidão. A gente, desde o início e todo, durante todo o processo, a gente tá ancorando a gratidão. Que desde o início, quando o terapeuta vem e começa o trabalho, ele mentalmente, no coração dele, tá dizendo gratidão, criador, força que tudo rege, gratidão por ser um instrumento, um canal, que vai ajudar essa pessoa que tá aqui na frente a encontrar, a se autoconhecer, se descobrir qual a sua verdadeira questão, qual a verdadeira problema, qual é a crença limitante que tem por trás, que impede essa pessoa de tá plena, de tá grata. Então, desde o início, durante o processo, quando a gente tá manifestando uma nova consciência, de uma nova crença nessa pessoa, então mentalmente, no coração, gratidão, criador, gratidão, gratidão porque isso tá sendo feito, está feito, está feito, grata, o processo já aconteceu, a cura aconteceu, a transformação para uma nova consciência aconteceu. Então, em todo o processo da cura, terapeuta com teta healing, a gente tá agradecendo, é muito importante, é poderoso, né? Então, vocês podem se imaginar também nesse dia a dia, organizar seu dia em agradecimento, em tudo que tá fazendo, ancorando a gratidão, você vai organizando. Então, como somos humanos e como estamos em crescimento, sempre, de vez em quando pode vir, como a Wallace falou, e vem um angústia, um medo. Então, que sensação é essa? O que que tá me impedindo de ser grato? Aí você vai, se recolhe num lugar em silêncio, pra ajudar você a entrar em outra frequência, porque aí a gente só transforma e transmuta as crenças e ancoram as novas quando a gente tá em uma frequência especial, vibrando nessas ondas cerebrais, alfa, teta. Então, procure ficar em silêncio. Você também é capaz de fazer isso, de identificar as crenças limitantes que você tem, de transformar, de ancorar uma nova, né? Peça também ajuda, peça ajuda a pessoas sábias, mestres, terapeutas confiáveis, pra se auto-trabalhar. Então, que maravilha! Organize sua vida agora, iniciando 2017. Sim, minha vida é linda, é uma aventura de autoconhecimento, de autodescoberta. Sou grata por acessar esses conhecimentos, pessoas, terapeutas, que podem me ajudar nesse meu caminho, de me conhecer, de edificar as crenças limitantes que me impede de ser plena, de ser grata, de me transformar, gratidão. Então, comece 2017, 2017, comecemos 2017, felizes, por estar vivendo uma vida de autoconhecimento. Como ela se fala, vamos ser um cientista de nós mesmos. Então, gratidão, vou começar o dia sendo cientista de mim mesma, de mim mesma. Me perceber, agradecer, procurar momentos em reserva. Eu sei que hoje o mundo é muito... a gente tá muito conectado e muitas informações, mas é preciso... isso é importante e necessário. E é preciso também a gente se recolher, se recolher, pra conseguir vibrar nessa frequência que leva a gente a acessar o nosso subconsciente e descobrir qual é essa crença que tá me impedindo, né? Procure conselhos, procure informações, procure pessoas, procure mestres, procure terapeutas e um bom viver, uma boa rotina de gratidão na sua vida e um bom ano, trimestre, meses, na busca da sua cura e do seu autoconhecimento, tá bom? Que legal, gente! Gratidão aí pelas mensagens que as pessoas estão enviando, gratidão a vocês que estão compartilhando esse vídeo, pra que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos pra que a gente possa trazer pra dentro de nós esse sentimento, né? E, como o Jeane falou, eu tenho falado muito sobre isso, seja um cientista de você, né? Um cientista é aquela pessoa que experimenta, né? Pessoa que se abre pro novo, pra pessoa que vê se isso faz diferença. Então comece a vibrar na gratidão, no amor, na compaixão, né? No cuidado, na apreciação, né? O Instituto HeartMath lá da Califórnia tem pesquisado a importância como o Dr. Massaro Emuto, né? Como a vibração dessas palavras mudam a estrutura cristalina da água. Só que nós somos 70% de água, pelo menos. Até imagina que você quando está vibrando também nessa frequência amorosa da gratidão, da compaixão, você está mudando a qualidade da sua água. Mudou a qualidade da sua água, você está mudando a qualidade da informação que vai pras suas células. Você está mudando a qualidade da informação que vai pro núcleo da célula. Você vai estar mudando a qualidade da forma como a sua genética se expressa. Ou seja, é como o seu DNA está se expressando. Então, gente, isso é muito lindo. Nós vamos lá fundo, dentro das células, mudando a nossa química corporal, através da mudança dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Ou seja, nós vamos dar novos comandos. Nós vamos imprimir no nosso subconsciente agora uma nova realidade. E o nosso subconsciente, ele apenas obedece. Você dá um comando e ele obedece. Ele vai reproduzir aquilo que você acredita. Então, pratique, coloque isso na sua vida, internalize e sinta o resultado. Comece a perceber, fazer a associação daquilo que você está sentindo profundamente. É importante você estar sentindo profundamente com aquilo que está se manifestando na sua vida. Eu vou fazer um convite aqui para vocês, para quem é de Recife, para quem é das cidades aqui em torno de Recife. Na próxima quinta-feira, nós estamos fazendo uma palestra. Eu e a Geane, aqui na Academia Pernambucana de Letras. É um espaço para 200 pessoas. Já tem várias pessoas inscritas. É aqui em Recife. É uma palestra solidária que a gente faz todo ano, no início do ano, no final do ano. Onde a gente, toda a renda da palestra é quase um mini workshop. São três horas, aproximadamente. Onde a gente vai estar refletindo sobre o salto quântico, evolutivo. Como você pode mudar o seu padrão mental, a sua percepção. Como você pode imprimir novas estratégias para o seu subconsciente manifestar na sua vida. Como você transformar crenças limitantes. A Geane vai estar falando, exatamente, dessa técnica maravilhosa que é o Teta Healing. Você pode participar. Para isso, precisa mandar um e-mail para o relacionamento. relacionamento.com E você pode reservar. A entrada é R$ 50,00, ou então R$ 30,00 mais 2 kg de alimento. Toda a renda, a gente vai estar distribuindo. É uma ação solidária que a gente faz. E vamos estar trazendo orientações, reflexões para o próximo ano. Então, espero que você, quem for daqui da região, ou quem estiver de repente passeando aqui pelo Nordeste, será um prazer poder. Venha para Recife. Dia 12, quinta-feira, às 19h. E quem não está perto, estiver longe, está no Face, vai ser possível transmitir? Não sei, ainda não sabemos. Tem gente perguntando em São Paulo. Em São Paulo a gente esteve em novembro. Aí fizemos um evento de três dias. Quando a gente estiver indo para uma outra cidade, a gente fala, viu Lila? Em novembro a gente fez um evento de três dias aí. Quando for a próxima vez em São Paulo, a gente comunica para vocês, tá certo? Então, eu vou fazer uma pequena meditação agora, para que vocês possam internalizar esse sentimento, para que vocês possam ter uma comunicação direta. harmonizando a comunicação entre o cérebro emocional, nosso cérebro, e o pequeno cérebro no coração, né? Porque, na verdade, é essa harmonia, é essa harmonia que os cientistas chamam de coerência cardíaca, que possibilita que o nosso coração coordene mais de 1.300 reações químicas na célula e também que silencie o nosso cérebro emocional, trazendo, diminuindo a frequência, né? Como o Jeane falou, que a frequência das ondas cerebrais e colocando exatamente o ambiente, criando um ambiente onde o nosso corpo tem a capacidade inata de nos curar, tá certo? Então, vamos lá. Vocês se sentem aí de maneira confortável, tá? Então, inicialmente, sempre que vier algum pensamento negativo, alguma situação de negatividade, um antídoto muito simples é você começar a inspirar e expirar lentamente, tá bom? Então, inicialmente, você vai fazer só isso aí, tá? Inspirando e expirando lentamente, ou seja, num ritmo bem mais lento do que você faz sempre, né? Então, inspira, se quiser, você pode fechar os olhos para manter o foco na inspiração, tá? E aí você pode trazer a sua mão para o coração, né? E aí você vai imaginar que a sua respiração está sendo feita através do seu coração, ou seja, direciona a sua energia para o seu coração, tá? Um... Inspira e expira lenta e profundamente. Se você puder ter uma expiração um pouquinho mais demorada, inclusive, você vai gerar um estado de relaxamento mais rápido também, né? Então, inspira... E expira. Então, simplesmente, né? Com essa intenção que a respiração está sendo feita através do coração. Então, simplesmente fazer isso, já vai mudar a frequência do seu cérebro, frequência, vai criar esse estado de coerência cardíaca, né? E você já vai entrar no estado de relaxamento naturalmente. Agora, eu peço para você lembrar de uma situação da sua vida que foi muito marcante, uma situação positiva. Aquela situação em que só de você lembrar vem aquele sentimento de alegria, tá? Quando você era criança, quando você brincava lá com o seu cachorrinho de estimação, com o seu gato, qualquer coisa. Então, traz essa imagem também e inspira lenta e profundamente como se estivesse fazendo isso através do seu coração. Inspirando e expirando com essa imagem poderosa, trazendo toda a imagem do que você vivenciou de bom para esse momento agora. Procure ancorar essa imagem e mantenha a respiração lenta e profundamente. Inspirando e expirando. Lenta e profundamente, lembrando da imagem, imaginando a respiração através do coração. Sinta o seu corpo relaxar. Sinta o seu cérebro se aquietar. Sinta as suas células se alegrando com esse estado de tranquilidade, de paz interior. E agora se conecta a essas palavras que eu vou dizer aqui. E continue respirando, continue se lembrando e respirando. Só que você vai se conectar com essas palavras que também tem alta vibração e que vão contribuir para aumentar o seu estado de coerência cardíaca. Gratidão, amor, compaixão, coragem, sinceridade, não julgamento, cuidado, bondade, e apreciação. Continue respirando, sentindo a vibração harmônica do seu coração. Amor, gratidão, compaixão, cuidado. e apreciação. Amor, gratidão, cuidado e apreciação. Amor, gratidão, cuidado e apreciação. Então sinta essa energia fluindo pelo seu corpo, sinta o seu coração nesse estado de coerência. sinta as suas células em estado de alegria, toda a química celular sendo alterada, a fisiologia da sua célula numa vibração elevada. curando o que precisa ser curado através das células-tronco. Eu recomendo que você faça essa meditação simples, duas vezes por dia, antes de dormir. São dois momentos fundamentais para você mudar a vibração do seu corpo. Antes de dormir, não dá trégua ao pensamento negativo, muda a vibração, traz a frequência da gratidão e logo que você acorda também. Não dá trégua para o pensamento negativo. Então traz a gratidão para a sua vida, traz a compaixão para a sua vida. Pratica, faz uma atividade física, toma um banho do sol, você se alimenta de maneira adequada, cuida de você e certamente você vai com isso fortalecendo, vai criando esse ambiente o seu corpo, vai tendo uma comunicação harmoniosa, uma comunicação amorosa e vai fortalecendo os seus sistemas. É simples assim. Se você puder estar conosco na quinta-feira, será um prazer conhecer você pessoalmente. Em fevereiro a gente vai estar lançando também o nosso curso online, um salto quântico na mente. Quem tiver interesse em se aprofundar mais nisso, vai lá no nosso site, entra na lista de espera no portal www.saudequantum.com.br e depois eu vou deixar abaixo do título da live. Será um prazer se você está querendo fazer uma viagem em busca de autoconhecimento, de auto transformação, de autocura. A gente traz toda essa fundamentação científica. Mas o mais importante de tudo é que você reconheça, se auto investigue, coloque a gratidão na sua vida, coloque no seu dia a dia e sinta como isso reverbera na qualidade da sua vida, da sua paz interior, da sua saúde de um modo geral. Tá bom? Vou passar para a Jane aqui para ela fazer um fechamento aqui. É uma alegria, gratidão mais uma vez de estar aqui com vocês e ter vocês acompanhando o nosso trabalho. É sempre uma alegria ver as pessoas se transformando, as pessoas acessando esses potenciais que são inatos nossos. A gente apenas, nós somos mediadores desse conhecimento, mas esse potencial está aí dentro de você. E para as pessoas que têm interesse também em conhecer o trabalho da Jane, fazer uma consulta de Teta Healing, é só mandar um WhatsApp para ela aí no WhatsApp. É o 8193344135. 9 na frente. Tem um 9. 93344135. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre o Teta Healing. E se você estiver aqui, ela vai estar falando um pouco na quinta-feira. É uma técnica que eu recomendo, aquilo que eu pratico e vejo o resultado, eu recomendo para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de investigar mais a fundo aquelas crenças que limitam, aquelas crenças que impedem o nosso caminho. O nosso caminhar, né? Firme pela vida. É isso aí. 993344135. É isso aí, Luciene. O código 81. É 81, né? É 81. Então, você pode entrar em contato com Jane para saber mais sobre o Teta Healing. Se quiser ter uma sessão particular com ela, ela vai poder atender com todo prazer. E os resultados realmente são maravilhosos. Então, pessoal, acrescentando também, além desse maravilhoso curso de Wallace Salto Quântico, que ele está divulgando, gerando muitas transformações para muitas pessoas, eu também vou estar dando um curso sobre o Teta Healing, o DNA básico. O Teta Healing tem 16 módulos de curso. Para as pessoas que querem seguir o caminho terapeuta, percorrer todos os módulos. E para as pessoas que querem aprender, conhecer, praticar em si mesmo. Então, é bem adequado esse módulo 1, o DNA básico, que eu vou fazer esse curso aqui em Recife, 3, 4 e 5 de março. E tenho um convite também para fazer no Grande do Sul, São Paulo, Rio e... para acontecer. Então, vocês estão convidados. Venham conhecer Recife. Venham ficar uns dias aqui, 3, 4 e 5 de março. Muitas pessoas que fazem o curso, esse módulo, o primeiro, o segundo... Então, sentem que grandes transformações operam dentro de si. Muito bom. E muita felicidade em poder atender vocês, se você sente no seu coração que quer ser atendido, quer tratar alguma questão, algum problema, um desafio. Então, com toda alegria, eu posso te atender. E vamos encerrar nesse sentimento de gratidão mesmo. Que ele continue, essa sensação de gratidão, esse sentimento possa te conduzir o dia todo. Então, gratidão pelo que eu fui, pelo que eu tive, pelo que eu fui, por tudo que eu fui, pelo que eu tive. Gratidão pelo que eu sou agora, pelo que eu tenho. Gratidão pelo que eu vou ter e, principalmente, pelo que eu estou vindo a ser. Gratidão, gratidão pelo que eu fui, pelo que eu sou e pelo que eu estou vindo a ser. Gratidão. Tenha um lindo dia. Gratidão, pessoal. Um lindo dia para vocês. Espero que tenham contribuído esses conhecimentos para vocês. Põe em prática, né? É fundamental que vocês possam pôr em prática, tá certo? E vocês depois compartilham com a gente também essa experiência, tá? Então, lindo dia para vocês. Vamos vibrar, então, na gratidão. Vamos nos conectar, sobretudo, a se comunicar melhor com nós mesmos, né? Entender que as soluções... Nós somos o problema e também somos a solução para todos os problemas. Então, vamos olhar para as soluções. Ao invés de olhar para os problemas, vamos nos focar nas soluções. E o nosso potencial é infinito de transformação, de cura. E é um prazer estar podendo compartilhar isso com vocês. Então, um beijo na alma. Um beijo. E fiquem atentos que em qualquer momento alguma novidade a gente está compartilhando aqui com vocês. Um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.